Oi e aí gente novamente estou aqui ó para acabar um vídeo para você tá bom então vamos gravar esse vídeo hoje eu trouxe o que para você aqui ó para experimentar o ouro branco mano a partir o branco será que é bom será que é bom vamos ver se é bom ou não a partir o branco eu comprei lá no atacatão tá sete real as coisas tá ficando caro né gente é muito caro mesmo mas vamos ver se é bom e vai de ouro branco E aí E aí é bom é muito bom bom mesmo viu gente a delícia e o que tá vendo nós aí tá fêmea e eu venho ver nós vamos experimentar a parra um homem essa parte é ouro branco ela tem a chiata o que é ela tem chiata por tenta aqui ó e o ouro branco ouro branco a gente atrapalha para comer coisa boa Viu, gente? Ou paga o tismo ou não paga nada Eu vou chamar a laminha pra experimentar Pra experimentar o que, a parra? A parra Vê se ficou bom Segura aqui a parte ouro branco, né? Vê se ficou bom Tá bom? Tá parecendo um pirata que o sói aqui cantando o cabelo Tá parecendo um pirata? O Samuka chegou pra experimentar a par também De ouro branco, né? De ouro branco Isso é bom Você já falou em inglês, né? Como que é inglês, chocolate em inglês? Bom, é realmente parecido com a palavra chocolate Chocolate Chocolate? É? E como que é ouro branco? Ouro? Gold Gold? Mas white gold Não é? Não, não é assim que se chama ouro branco Assim, no chocolate Bora ver como que é Tem essa textura tipo É chocolate branco Só que tipo, tem um É, uma texturinha de chocolate branco Aí dentro que é chocolate O Samuka só fala em inglês, gente Eu aprendo a falar em inglês aqui em casa Sozinho Né? Uhum Hum? Você fala alguma coisa em inglês? Para as pessoas assistirem, como você fala em inglês? Hum, esse chocolate é muito bom Eu recomendo Eu vou comprar um pouco O que você falou? Eu não entendi nada Eu falei que esse chocolate é bem legal Mas se quiser, eu recomendo É? Se for o pai, tem o chocolate É muito bom Um chocolate bom É? Doe aqui na boca Então, gente, é isso aí Aqui é o Acrim Estamos Comendo chocolate A Linda não pagou nós A Linda não deu dinheiro pra nós E a tinta show Tá? Eu pedi lá no tinta show Ó, show Tá mais isso aí, show? Show